Lula demonstrou que não está contente com a divulgação do Brasil no exterior. E ele viaja muito, todo mundo sabe. E está então pedindo a criação da TV Brasil Internacional. Então, essa TV Brasil Internacional seria acoplada à empresa brasileira que já existe sobre a divulgação por emissoras. Eu pergunto, no entanto, o seguinte, por que o agronegócio brasileiro é muito conhecido no exterior, mesmo Lula achando que não é? Porque o agronegócio se dispôs a ser forte, enfrentando, inclusive, as limitações governamentais. O agronegócio, então, não precisa de divulgação especial. Agora, e as outras coisas que o Brasil produz? Será que precisam de divulgação? Não. Eu acho que a divulgação é uma consequência normal de uma atividade que tem protagonismo. Fora o agronegócio, o Brasil tem uma produção muito baixa e não é significante, não por falta de propaganda, mas por falta de produção. E por trás dessa deficiência está a vocação do poder público de limitar as atividades produtivas. Porque o Brasil é um emaranhado de exigências para que o empreendedor possa produzir com eficiência. Então, a ideia de Lula, o pedido que ele fez para a criação da TV internacional do Brasil, não tem o menor cabimento. Só vai acontecer uma coisa, vai inchar já a empresa brasileira que já cuida dessa atividade. Eu acho que a solução deve ser outra, deve ser a liberação da economia no país. Até a próxima!